E ele tá até com a tradução errada aqui, mas pra você alterar o datum, fazer qualquer configuração, você vai vir aqui em armazenar datum, que seria alteração. Vamos clicar aqui, ele vai abrir uma lista de datums pré-definidos. Não se assuste se não tiver nada no seu, igual não tem nada no meu aqui do Brasil, né, tá? Da China lá, ó, Beijing, Xangai e tal. Pra gente fazer uma configuração pro nosso país, você vem aqui em pré-definido, clica nesse primeiro botão, no país, você clica nessa setinha pra baixo aqui, ó, na frente, e localiza o Brasil. E aí você se atenta ao fuso, você tem que configurar o fuso da região que você tá trabalhando. Se você tiver dificuldade de encontrar, se você não saber qual que é o fuso, eu vou deixar uma aula complementar, um material complementar, aqui tem um link de um vídeo, pra você saber exatamente o fuso que você vai tá trabalhando na cidade que você tá, pra você configurar o equipamento da maneira correta.